Recado do telespectador, tá aqui no telão, boa tarde Nicomedes, primeiro, primeiro, parabéns pela grande audiência, você pode colocar um aplauso aí ô Nike, você aqui, olha lá, o DS já colocou lá, é, pela grande audiência, é o DS não, DS, ei DS, não, você não tem saudade disso aqui não, vai com Deus, foi embora, é o GA, é o GA, troquei as letras aqui, e essa audiência confirmada ontem lá no Empatigão, repito, como eu fui abraçado pelas pessoas da região ali do Vale do Aço, né, falando da audiência do Balão Geral, muito obrigado viu gente, pelo carinho, tá aqui ó, Nico, uai, quero mandar parabéns pra minha amada esposa Juscelia Barbosa, a quem ele chama de Dinha, Dinha, que aniversariou ontem, diz, que Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos, e continue sendo essa guerreira que convive há mais de 40 anos, beijos, nosso tempo todo agora é só para nos amar, Pararatibum, é uma música, é o Dinho da Dinha, São Raimundo, para, o outro tá, o outro tá falando, pipa, pá, 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 nessa música não rapaz, isso aqui é outro negócio aqui ó, nosso tempo todo agora é só para nos amar, Pararatibum, aí, aí é o rei da resenha, Alô Dinho, é o Dinho da Dinha, aplausos para esse casal, que homem, que homem, E esse romantismo é de família, viu, alô Fefeu, alô Fefeu, aí ó, beijo pra vocês, eu amo essa família, aqui é resenha, tá, aqui cê deixa, próxima! Oi, boa tarde, Nico, sou de Teoflotone, quero mandar um abraço pra vocês, me chamo Maurício, e moro na Gangorrinha, Minas Novas, Gangorrinha? Olha o outro imitando a Gangorrinha ali, cê tem vontade de ir lá, Nike, na Gangorrinha? Hã? Se você não cobrasse tão caro, eu ia conversar com o Rodrigo Alberto, pra colocar uma câmera só pra filmar você, mas cê vai cobrar caro, eu te conheço, cê não é humilde que nem eu não, cê vai querer cobrar caro, deixa do jeito que tá, Rodrigão, deixa do jeito que tá, próxima! Boa tarde, Nico, sou de Teoflotone, Minas Gerais, queria que você mandasse um abraço pra minha irmã Isadora de 3 Aninhos, Nico, você e sua equipe são nota mil, é a Lourdes, tá aí a Isadora de 3 Aninhos, é assim que a gente quer ver as crianças, ó, brincando com a pureza, com a inocência, né, e curtindo a fase do imaginário infantil, que é uma fase belíssima, que vai depois repercutir lá na fase adulta, sabia que tem gente adulta que dá trabalho porque teve uma infância ruim? É orgulhoso, né, é invejoso, é ciumento, é inseguro, fica com raivinha à toa, por causa da infância, né, por isso que lá na minha mãe a borracha cantava no nosso lombo, é, é, pra gente ficar firme e resistente, nada nos abala, alô, Dona Iracema, próxima! Nico, manda um beijo pro meu marido Júnior, sou o Meire Rock do Santa Rita, amamos você! É, Júnior, essa mulher te ama mesmo, hein? E o arroz doce, e o canje de cão? Tá falando que ama aqui, mas e aí, e o canje de cão, e o arroz doce? E a lasanha? Hã? É, aí, Meire, tamo junto, te ajudei, hein, Meire? Meire Rock do Santa Rita, e o amor dela, o Júnior, um beijo pra eles, um beijo pro Santa Rita!